Uma das grandes dificuldades de pulverizar a área de pasto ou mesmo a área de feno é a marcação para onde o trator vai passar, para que não haja desencontro de barras. Nem uma barra fique com espaço em relação à passada seguinte, nem que haja sobreposição das barras. Como evitar sobreposição ou desencontro de barras. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem de aras e produção de feno e você está em mais uma Dica do Agrônomo. A operação de pulverização é algo extremamente importante, seja em pastos quanto em campos de produção de feno. Tanto para o controle de plantas daninhas, para aplicação de herbicidas, ou mesmo para controle de inseticidas. Seja um controle de uma cigarrinha, seja controle de lagarta. Essa operação em agricultura, ela é mais fácil de ser feita. Por quê? Para que não haja desencontro de barra, onde o trator vem, quando o trator volta, fica um trecho sem aplicar produto, porque houve a barra, a passada da volta, ela ficou longe da passada da ida, desencontro de barra. Ou o contrário, quando é uma superposição, uma sobreposição, onde quando a barra vem e depois quando ela volta, parte do que ela volta está passando por cima do que já aplicou. Em agricultura, é mais fácil contornar esse problema, porque geralmente, o tratorista, ele conta quantas ruas ele tem que pular, seja de soja, seja de milho, seja de feijão. Então, ele vem com o trator, ele conta quantas ruas ele tem que pular e entra com a roda do trator em determinado número de ruas, de tal forma que ele saiba que aonde terminou uma aplicação, exatamente a outra. Então, em agricultura, fica mais fácil controlar a distância entre as passadas do trator, de tal forma que uma barra fique bem próximo na outra passada. Já em pastagem, isso é uma situação mais delicada. Por quê? Porque você não tem como contar quantas ruas, né? É algo uniforme, o pasto é algo uniforme, o campo de feno é algo uniforme. Quando muito, o que acontece é que o tratorista, ele vai olhando lá onde o capim ficou amassado, o currado trator, ele vai olhando ali e vai tendo, mais ou menos, tentando fazer com que sejam linhas paralelas entre as aplicações, de tal forma que a passada de uma fique bem próximo da passada, de outra passada. Mas, logicamente, isso é algo bastante difícil de você fazer, tá? E o que acontece são grandes desencontros de barra, né? Conforme essas imagens que você está vendo aí, olha quantas situações onde, por mais habilidoso seja o tratorista, ele não consegue fazer algo perfeito, né? Sempre ou ele vai estar fazendo a sobreposição ou, às vezes, ficando uma faixa sem aplicar, tá? E, Rodolfo, como que se resolve isso na prática, né? Como que o meu funcionário lá no Aras ou o meu funcionário lá no campo de produção de feno, como que ele vai conseguir fazer com que as barras, não haja desencontro de barra e nem sobreposição? Existem algumas metodologias, né? A melhor metodologia é você colocar um sistema de GPS no teu trator, tá? E aí o trator vai sozinho e resolve todo o problema, né? Claro, hoje nós temos essa tecnologia que facilita muito, mas é uma tecnologia ainda de custo elevado, principalmente para áreas pequenas, né? Então, nem sempre é possível você usar essa tecnologia do GPS conduzindo, dirigindo o trator para que tal forma que não haja esse desencontro de barras, né? Mas, e aí? Existem outras opções? Existem, né? Por exemplo, uma opção muito simples e, assim, bem fácil de ser realizada em áreas que não são muito grandes, olha que interessante, você amarra uma corda no para-choque do trator, mas você tem que medir o espaçamento onde uma pessoa vai segurando na corda e ele vai andando no rastro anterior do trator, onde o trator passou, por exemplo, o trator foi na volta, está marcando o rastro do capim amassado da ida, tá? Então, o que algumas pessoas fazem, eles amarram uma corda no para-choque do trator e um funcionário vai andando no rastro da faixa anterior da aplicação, tá? E aí o tratorista, ele precisa ser muito bom porque ele tem que deixar a corda esticada, logicamente, se ele puxa o trator de lado, ele vai puxar a pessoa que está andando no rastro, no capim amassado da passagem anterior, né? E essa pessoa que está segurando na ponta da corda, ele vai estar sinalizando para o tratorista de tal forma que ele vai estar andando, caminhando no rastro da passada anterior e aí vai mantendo a distância entre as passadas, né? E esse é uma possibilidade. O que a gente sempre recomenda, de uma maneira muito enfática, é que tanto o tratorista quanto essa pessoa que vai dar o apoio, que vai dar o alinhamento esteja usando EPI, equipamento de proteção individual, né? Que não apenas porque é lei, mas pensando na própria saúde do funcionário, né? Independente se for lei ou não, é importante que o funcionário esteja se cuidando, né? Até porque o que acontece é que muitas dessas pessoas que trabalham, e falam, ah, não, não tem problema, eu não sinto nada, para mim não faz mal. É, não faz mal naqueles dias, mas com o passar com o tempo, isso vai acontecendo uma intoxicação crônica que pode gerar problemas de exercícios para a saúde. Bom, então nós falamos aqui do uso do GPS, né? Que eu acredito que com mais alguns anos vai ser uma coisa comum a qualquer tamanho de propriedade. Nós falamos do uso da corda, que é muito prático. Existe também você utilizar o corante. Existem produtos específicos que você coloca no tanque e ele vai tingir a cauda, tá? Como é um produto já próprio para utilizar em produtos agrícolas, né? Em defensivos, então ele não reage para o defensivo, ele é próprio a isso. Mas ele vai tingir a cauda. Geralmente é um azul escuro, tá? Onde você vai aplicando, você, o tratorista vai passando, e a área que ele passou vai ficar um azul mais escuro, ou um verde mais escuro, vai pintando a área onde passou o pulverizador, tá? Essa ação, essa cor, ela dura mais ou menos seis horas. Depois que o próprio sol, ele degrada esse produto, esse corante, e volta à condição normal da área. Mas é muito interessante, né? É muito fácil de utilizar isso aí, tanto no pulverizador do trator, inclusive na bomba costal. Porque às vezes a bomba costal, o funcionário vai fazer uma catação de plantas daninhas, né? Por exemplo, ele vai controlar a moita de braquiária lá no meio do tífton. Tá? E ele aplica uma moita, aplica outra, e fala, será que eu já apliquei nesta moita aqui? Né? É muito comum isso. Então você pode usar esse corante na bomba costal também. É muito interessante o corante. Uma outra possibilidade é a utilização de marcador com espuma. Como assim marcador com espuma? No final da barra do pulverizador, bem no final, é colocado o equipamento que ele vai produzindo espumas, tá? Ele forma uma, solta uma bola de espuma, mais pra frente e solta outra bola de espuma, mais pra frente e solta outra bola de espuma, de tal forma que vai ficando uma linha de espumas no campo. Essas espumas também são apropriadas pra utilizar em pulverizadores, portanto não reagem com o produto, e também ela fica um determinado tempo ali, algumas horas, e depois ela se degrada, tá? Então a utilização da espuma é algo que também ajuda muito a ter aquele controle, aquela direção onde não há nem superposição, sobreposição, nem aí falhas na aplicação, no desencontro da aplicação de barra. Essas são as maneiras mais comuns de você conseguir fazer com que a ida e a volta do pulverizador coincida no mesmo local, né? Repetindo, sem haver sobreposição, sem haver aí aquelas faixas, sem aplicar produto, tá? E assim você consegue resultados mais eficientes, seja na aplicação de herbicida, seja no controle de pragas, no controle de insetos, na aplicação de inseticidas. Tá aí mais uma Dicas do Agrônomo pra você! Música 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 Música